ai deus oi lindezas venda de bairro eu achei que o vídeo seria eu andando mas bonito estou fazendo aquecimento entrando a bike pra ver se vai que né deixa eu subir pra eu ver e a gente só tem uma barra não vai ser um passeio de bike né mas se cada um andar uma vez quando a gente é criança eu ando um pouquinho olha como na moto tem muitos anos que eu não ando de bicicleta eu achei que você ia falar como no mar as motos as bicicletas são como jet skis só um detalhe que esse banco de lúcio é horrível é gente mas que vai entrar na gente a minha bicicleta é muito bonita gente eu não ando muito nela mas ai eu tenho uma curiosidade não sei se eu já te contei essa bicicleta é montada porque quando eu cheguei para comprar milhões quando eu cheguei para comprar ela eu amei o cilin dela tipo eu creio que seja o banco a estrutura dela é toda assim mas eu não gostei das rodas eu achei as rodas eu não lembro porque eu não gostei das rodas aí eu olhei uma outra bicicleta gente as rodas eram lindas mas a bicicleta era muito feia eu falei foi nossa eu amei essa bicicleta com esse aro e tal essas rodas mas eu gostei da outra bicicleta ele ou a gente pode trocar aí eles trocaram pra mim aí te cobraram dez vezes eu não lembro quando é que foi mas vai lá vai lá amor e aí e aí o tom bom vindo e aí a minha correr ai meu deus vou ter que ser negra fita agora correndo atrás da correndo atrás da galera e aí eu vou pegar todos os takes que se rolar um tombe já rola a vida cacetada que eu tô aparecendo o pai filmando a criança andando de bicicleta pela primeira vez a tremedeira quando eu falei que ia gravar esse vídeo e lá vai ela parar você sabe meu amor ela sabe eu vou andar de bicicleta falou que tá bom vou lavar a bicicleta pra você ele lavou gente que essa bicicleta tava parada lá em cima um tempão né enfim aí ele falou aí eu falei muito vai gravar junto ele que eu vou ter que ficar correndo atrás de você igual um pai corre atrás de criança eu é não tem como inclusive eu falei que queria dar um rolê de bike com algum alguém né aí teve até a Thalita que ela se prontificou aí teve outros amigos que se prontificaram aí comigo só que a maioria das pessoas não tinha bicicleta eu acho que Thalita que se prontificou aí que ela é daqui ela tem bicicleta só que Thalita entendeu eu deixei tudo para fazer em cima da hora a gente tá correndo contra o tempo então nem deu tempo de marcar um rolê com você mas nosso rolê de bike ainda vai sair e também eu tenho medo de andar muito na rua né enfim então tá sendo tipo vídeo de moto para ver se eu ainda sei andar de bicicleta de bicicleta eu sei de bicicleta sabe mostrou aí ó você quer andar um pouquinho eu quero meu amor então tá vai que eu vou te gravar eu acho que o moço vai sair de carro ali agora mas tudo bem ó lá vem um doguinho vai meu amor ó uma hora da tarde os galos cantando olha que lindo a cabeça do cachorro ali rapaz lindo cachorro é filmando o cachorro dos outros ali ali eu sei empinar ah é aham não vai se esborrachar não vai ficar hoje não vai antes que o carro saia eu sei que eu vou e tal de um negócio que eu fazer quando eu era criança óbvio não vou fazer aqui agora mesmo mas eu amava que era vim correndo de bicicleta assim aí frear com o freio da frente e deslizar fazer tipo é e eu fiz só que só que fingindo aí a gente vai amar fazer isso aí tipo você vai fazer na areia né aí fazia o ciclo nossa era muito legal de chamar e aqui curiosidade eu nunca aprendi a empinar gente os meninos fazendo era tão fácil aí eu ficava assim ó é o máximo que é é o medo não vai gente é o medo a única coisa que eu sei é andar com a mão só eu não sei não eu vou tentar e pior é quem sabe as duas é não as duas a gente dá um pouquinho olha eu não tenho mais coragem não eu fico impressionada quem anda de bicicleta e grava faz story que a gente qual e como o outro acho que eu ia sozinho meu amor como que eu vou gravar aí é morro em aí se esborracha é agora eu quero andar que menino bobo gente vai menina calói só vai é porque essa marcha ela essa marcha tem um pouco de anos que ela tá parada menina pelo amor de deus eu falei com leila também sabe o que ela podia ter colocado um capacetezinho e uma câmera no capacete para ela gravar a cabeça é porque a gente tem o capacete e a a gente vai colocar a gente vai passar na frente do poste aqui agora que vocês não tem noção por isso que eu não consegui eu tô com muito medo acho que não deu para transparecer o medo que eu tava tinha muitos anos que eu não senti o medo que eu senti naquele dia aquele medo desesperador sabe nossa horrível 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 eu acho que nem quando eu comecei a fazer autoescola eu peguei a moto lá eu não senti tanto medo foi muito ruim por isso que eu não consegui o medo me paralisou aquele dia mas enfim vou tentar andar sem mão pera aí olha meu deus do céu tem certeza pera aí deixa eu filmar melhor mas para mim era um desafio quando eu era criança agora se eu era criança agora sem as duas eu acho que impossível vai um dois três soltou olha meu deus do céu amado tô com medo disso em Vamos tentar, gente. Ai, Deus. Será? Ai! Jesus amado. Misericórdia. Eu achei que o que tava latindo era o que tava aqui fora. Não tem o cachorrão que a gente mostrou pra vocês? Ele latiu pra outro cachorro da rua. Menina, eu tenho que sustentar. Meu Deus, amor. Vamos sair daqui. Vamos devagar. Eu acho que isso não vai prestar, não. Eu acho que eu vou só andando assim, empurrando. Peraí, eu acho que eu vou conseguir. Lutz, vai cair nós dois. Não. Mô, cachorro. Calma, menina. Calma, gente. Mô. Calma. Ai, eu tô andando. Meu Deus, eu tô com medo. Tá com medo, amor? Eu tô bem tranquilo. Relaxa. Isso aqui é meio que uma descidinha, hein? Olha, eu nem tô pedalando. Gente, ó, uma aventura. Meu amor. E aqui, mas não tem como parar, não, né? Que eu tô em cima do... Tem, menino. Relaxa. Ó, eu vou virar aqui pra você por aí. Não, não. Calma, calma. Relaxa. Relaxa, eu vou virar. Eu tô relaxadíssima. Vira não. Calma, eu vou virar, menina. Relaxa. Mas tá com o pé no chão, né? Eu não perfeito. Ai, peraí que agora o bisco é a perna. Peraí, deixa eu lá ir. Ai, ai, ai. Aqui, ficou as linhas. É porque, Lúcio, mandou eu sentar o quadro. Eu não sei. Que bicicleta doida é essa? Peraí, deixa eu mostrar. Os fios do freio, de tudo. Passam por cima? Fica aqui em cima, gente. Qual o sentido disso? Era pra passar aqui embaixo. Aí aqui, ó. Tá vendo? Marcou minha perna todinha. E esse mais fundo, acho que foi o que você apertou agora. E tchim. Deu uma apertada. Mas é que isso aqui não foi feito pra gente andar, não. Pra gente andar, não. É, sim. Aqui. Todo mundo sabe que o brasileiro sempre carrega alguém aqui no quadro. Mas o certo é ter um negocinho ali que fica ali pra pessoa botar o pezinho e ficar aqui em cima. Em pé? É. Não, certo é onde a gente quiser. Tá bom. A bicicleta, você comprou, você usa do jeito que você quiser. Eu tinha que botar a cadeirinha aqui pra você sentar aqui na ponte aqui em cima. Ah, pequenininha, né? Vai me carregar mais? Vamos, vem. Será que vai conseguir? Vou. Coloquei a parte só do short agora. Pode. Relaxa, porque aí não. Relaxa, a gente só não vai bater no muro, peraí. Não, a gente quase não tá dando lixo, né? Peraí, peraí. Peraí, mano. Depois, o próximo take é eu carregando no último. Ah, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não aguento nem eu direito. Quem dirá é alguém. Ah, é legal. Pronto, meu amor. O quê? Agora a gente só vai andar de bicicleta pra você me carregar. Claro, eu vou agora ficar com a perna bem malhadinha. Pra que treino de perna? Moto. Vamos aposentar a moto. E vamos andar só de... Ops. Gente, eu tenho que botar uma graxa aqui, né? É que ela tá dando um crack, crack estranho. Eu acho que ela tá pedindo socorro. Com esse peso todo. Vamos finalizar o vídeo aqui em movimento? Vamos. Lindezes, é isso. É isso. Eu acho que é mais uma coisa que o Lutz, de vez em quando, pode fazer mais. Que foi divertido. Enfim, a gente tá descobrindo várias coisas lá que a gente pode fazer. Bom, a gente vai passar um cruzamento agora. Calma, menina. Por que você tá falando de passar na estrada? Não, mas ó. É uma rua. Uh, passamos. É isso. Esperamos que vocês tenham gostado desse rolê de bike. que eu quero que o Lutz me carregue mais vezes. Que eu amei, ó. Ficar aqui, ó. Hum, só pegando um ventinho. Curte o vídeo. Comenta aqui embaixo se você... Oh, calma, os outros. Se você tem o hábito de andar de moto... De moto, mesmo. De bicicleta. Se você gosta, eu acho muito legal. Mas quase não ando mais. Mas quem sabe agora eu volte a andar depois que o Lutz lavou essa bicicleta? Uhum. Ele tá tenso, não tá falando nada. É isso, lindezes. Até o próximo vídeo. Beijão. Beijão. Ah!